Top Ser Humano da BRHRS aqui no Grêmio Náutico União, que é o Oscar do RH. Nós conversamos agora com o Flávio Goulart, que é consultor da FMG Consulting. Flávio, como é receber o Oscar do RH aqui no Grêmio Náutico União pela Chocolates Lugano? Bom, é uma experiência fantástica. É a segunda vez que eu venho para receber um prêmio. E cada vez é um momento ímpar, né? E ter trabalhado com o Grupo Lugano, ter trabalhado com a Jerusa, a equipe dela, né? E os gestores que apoiaram nesse projeto, é fantástico hoje estar aqui para ver o resultado do que nós alcançamos. Está aqui também Jerusa Spannenberger, que é gerente de RH da Chocolates Lugano. Jerusa, conte-nos um pouco sobre o case que está sendo agraciado hoje. Bom, sobre o case, ele é um programa de desenvolvimento de lideranças, onde nós começamos há um ano e meio atrás desenvolvendo líderes com a metodologia de coaching executivo, coaching em grupo, construção de equipes. E depois passando para outras turmas de líderes, onde a gente conseguiu, inclusive, incluir a parte de planejamento estratégico da empresa. E hoje a gente já tem 66 líderes nessas três turmas que a gente já fez, com um grande avanço em termos de planejamento organizacional, de ferramentas de gestão da empresa, nesse crescimento que ela vem tendo nos últimos anos. Esse reconhecimento é um estímulo para continuar exercendo o bom trabalho que já vem sendo exercido? Sim, com certeza. Eu, como gestora de RH, é tudo o que um profissional de RH gostaria de poder colocar em prática, é justamente isso. É tudo o que eu já acreditava anteriormente, que é através das lideranças que a gente consegue disseminar a cultura da empresa e fazer a empresa alavancar e gerar resultados maiores. Então, a gente está, aos poucos, conseguindo disseminar essa cultura para a empresa toda e através de uma gestão eficiente com os líderes. Cláudio, conte-nos um pouco sobre como é trabalhar com a Rede Lugano. Bom, é uma experiência muito interessante. Desde o primeiro encontro que nós tivemos com os líderes, os sócios, fundadores, eles sempre manifestaram o interesse de privilegiar o desenvolvimento das lideranças no que culminou com o trabalho, vários encontros nossos, e culminou hoje no prêmio. Mas é uma jornada, é uma caminhada que eles iniciaram, e é muito gratificante ver líderes jovens investindo em pessoas. É muito bacana mesmo. Jerusa, como uma profissional da área do RH, receber o Oscar do RH deve dar um retorno bom? Com certeza. Eu acho que tem um retorno bom, tanto profissional para a questão de carreira, quanto para a imagem da empresa, né? Porque é uma forma de a empresa conseguir mostrar, e nós como profissionais de RH também, conseguir mostrar o que está sendo feito dentro da empresa, né? Que nem todos têm acesso. Assim, a imagem consegue ser vista por outros profissionais, outras empresas, e isso também atrai novos talentos que a gente está buscando. E o sentimento de missão cumprida? Ah, esse com certeza. É um sentimento muito bom, muito intenso, porque realmente foi um trabalho muito... O trabalho em si foi muito intenso nesse período. Foram muitos treinamentos, foram muitas horas de dedicação para esse projeto. Então, chegando aqui, a gente vê que realmente valeu a pena. É muito gratificante mesmo. Flávio, esse reconhecimento é um estímulo para continuar em frente? Sim, é um estímulo imenso. É uma jornada que a empresa iniciou, e ela não vai parar aqui. Inclusive, eu gostaria de fazer o registro, né? Que tem uma colega que trabalhou conosco, a Daniela, da P&P Desenvolvimento, que não está aqui hoje, mas trabalhou muito conosco, né? Para atingir esse prêmio. E nós vamos seguir firme na jornada. Muito obrigado, Flávio. Muito obrigado, Jeruzzi. Parabéns por receberem o Oscar do RH pelo Grupo Lugano. Obrigado a todos vocês também. Muito obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.